Apresentação Ronan Botelho. Olá a todos! Começou mais um programa Domingo, exatamente às 10 horas e 4 minutos, aqui na Rádio Brasil Sul. Olha, que interessante, hoje é dia 4 de dezembro de 2022, nós estamos caminhando rumo a 2023, com muitos desafios a percorrer, com muitos desafios já percorridos, porque foi ou não foi difícil esse ano? Não foi? 2022 foi um ano, não um ano complicado, digamos assim, mas um ano conturbado, um ano difícil, mas eu quero dizer o seguinte, todos os anos são difíceis, não existe essa situação que o tempo já foi melhor, essa ilusão que o tempo um dia já foi melhor, ou que um dia vai melhorar mais, isso não existe, os tempos sempre são difíceis. E por isso que a gente precisa estar aqui, que eu estou aqui com vocês, para a gente fazer da melhor forma possível um 2023 com muita gratidão. Um 2023 com bastante progresso. E o desafio 2013 que eu fiz para vocês na semana passada, como é que está o engenho aí, como é que está a situação? Você já procurou alguma coisa, já desenvolveu, tentou olhar aí na internet, com pessoas próximas a você, se você tem alguma coisa para vender? É isso, você precisa desenvolver alguma coisa? Não como renda extra, mas também como um lazer, ao mesmo tempo como uma forma de você ter um segundo plano para qualquer crise. E isso é tentar vender alguma coisa. Desenvolver alguma técnica de venda, ou então não interessa a sua idade, não interessa mesmo o que você faz, deixa de fazer, qual é o seu ofício hoje, o que você pretende fazer, não. É uma coisa como se fosse um segundo plano, que você não vai colocar toda a energia possível, mas que você vai chegar de noite, você vai chegar às madrugadas também, quem sabe, por que não? Às vezes você tem uma insônia, e na insônia a melhor coisa possível é você desenvolver alguma coisa para vender. É estudar sobre o produto, é tirar o foco daquela sua atividade essencial. É por isso que eu falei aqui, e repito, para a gente ter, para você ter um segundo plano, algo para vender, para você desenvolver alguma técnica de venda. Mas hoje eu trouxe aqui para nós, que é o foco principal aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa, das duas horas de conversa intensas aqui, é sobre a procrastinação. E uma coisa que eu já digo a vocês, é que a procrastinação não é a falta de decisão. Porque quando você não decide algo, você escolheu. Quando você tem uma escolha, você automaticamente decidiu fazer aquilo. Então, a procrastinação não é a falta de escolha. A procrastinação é a não escolha. É quando você adia aquela escolha. Vou te dar um exemplo. Você tem alguma coisa para fazer. E aí você decide que não vai fazer. Pronto. Você decidiu. Não é a procrastinação. Você decidiu que não vai fazer. Agora, a procrastinação é quando você decide fazer alguma coisa e você fala... Ah, eu faço amanhã. Eu... Não, eu vou fazer amanhã. Mas... Aí chega amanhã. Ah, não. Amanhã. E você vai enrolando aquela coisa. E aí você acaba entrando num círculo vicioso. E aí você acaba não fazendo mais. E aí vira o tal do burnout. E é um termo novo, essas doenças novas, doenças da tecnologia. E a gente não pode jamais, em hipótese alguma, eu vou dizer aqui a vocês, em hipótese alguma a gente pode simplesmente desdenhar da doença de quem quer que seja. Ou então da faculdade, da falta, ou qualquer coisa que as pessoas estão tendo hoje, que realmente o mundo está difícil de se viver, mas não que, como eu estava dizendo agora há pouco, não que seja algo impossível. Não existe isso. E por isso, exatamente, que eu quero tratar aqui deste problema. Porque quando a gente trata o problema, a gente, pelo menos, a gente estuda, a gente vê. É claro que quem deveria fazer uma coisa seria um profissional de psicologia e tudo mais. Eu vou fazer com base na Bíblia. Eu fiz duas etapas aqui do programa. Exatamente, com a Bíblia. Eu também não sou teólogo, mas eu estudo bastante a Bíblia. E eu estudo, leio, e eu achei um artigo na internet sensacional sobre o combate à procrastinação com base na Bíblia, com base nos termos bíblicos. Porque existem pessoas, existem teólogos que dizem que a procrastinação é, na verdade, um pecado, porque é a escada, é a continuação da preguiça. É claro que isso, a gente precisa ter muito cuidado antes de dizer que a pessoa está doente e a pessoa é preguiçosa. Não existe isso. Não é assim. A gente precisa conhecer a realidade de cada pessoa para daí sim ter a noção do que ela está passando. É a tal da empatia, a famosa empatia, é você entrar na mente, entrar na vida daquela pessoa e entender as razões por que ela sente determinada coisa. Se ela está triste, por que ela está triste? E não criticá-la. Se ela não está trabalhando por motivos, vários motivos, porque não consegue, pode ser preguiça, claro que pode, mas às vezes ela está doente. Então, a gente não pode simplesmente sair tacando pedra nas pessoas porque é errado. Então, o principal objetivo aqui do Domingo é falar para você assim, pare de criticar as pessoas e de ficar olhando para os defeitos das pessoas e comece a olhar para si mesmo. Comece a olhar para os seus próprios defeitos. E é isso que eu quero dizer aqui. Se você não tem a procrastinação, se você não corre esse risco, se você tem uma vida de trabalho, então está tudo bem. Agora, se você, por acaso, tem alguém na família, ou até então conhecer o que é isso e até fazer uma autoavaliação, que é para isso que está aqui o Domingo, para você fazer uma autoavaliação da sua vida e, quem sabe, você não tem um pouquinho, está começando, ou tem alguém dentro aí da sua família que tem um problema, e aí você vai saber não diagnosticar, que isso é coisa para quem é profissional da área, mas saber encarar o problema e ajudar a pessoa a procurar ajuda. Às vezes você acha que a pessoa é preguiçosa, fica o dia inteiro no quarto, mas não, a pessoa está doente, às vezes. Ou então a pessoa só precisa de um gancho, precisa só de uma pessoa ali pedindo, vamos aí, vamos conversar, vamos ler, vamos fazer alguma coisa diferente. É isso, a sociedade é assim que funciona. Porque existe uma frase que eu gosto muito, preste bem atenção nessa frase, que agora me veio à mente. Não é porque o peso que uma pessoa carrega muito bem, é que esse peso não seja pesado. Repito, não é porque o peso que uma pessoa carrega fácil, seja simples para ela, que não seja um fardo pesado. Às vezes a pessoa apanhou tanto da vida, que quando surge um problema ela consegue, num jogo de cintura, carregar. Mas às vezes não. Não é o que você consegue. Então, cada cruz, cada pessoa tem a sua cruz. Cada pessoa tem os seus problemas. E é por isso que eu estou aqui, para tentar não só resolver os seus, mas também estudar e ver os meus também. Ninguém é perfeito, eu acredito. E se, tendo esse ponto que ninguém é perfeito, a auto-reflexão, o auto-conhecimento, é o ponto de partida para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que você queira melhorar na vida, passa pela auto-reflexão, passa pelo auto-conhecimento, passa pelo aquilo que você acredita, passa por tudo que dá para fazer de melhor na vida. Deixa eu só arrumar aqui, agora ficou bom, quase bom. Muito bem. Eu venho aqui, eu vou ajustando aqui, de acordo com as explicações aqui do Capitão Barbosa, que é um dos maiores radialistas do Brasil. E aí eu venho, eu vou aqui arrumando o microfone, eu vou me arrumando aqui, é assim que eu aprendi. Porque quando eu comecei a Rádio Brasil Sul, eu gostava de ter tudo arrumado antes de começar, como se fosse uma estrela. Mas agora eu já vou aprendendo, e aqui a gente já vai transmitindo, e eu já vou começar uma transmissão por um segundo local. Muito bem, estamos ao vivo. Olha aqui. Então, combatendo a procrastinação. Isso aqui está lá na Bíblia. Porque como eu sei que o pessoal da Rádio Brasil Sul, e eu faço um programa especial aqui para a Rádio Brasil Sul, por mais que eu tenha, eu faça outros tipos de transmissões aqui, que a gente tem que se virar na vida mesmo, e fazer várias coisas ao mesmo tempo, às vezes, com, claro, uma coisa, um gancho na outra, então eu faço aqui o programa especial para a Rádio Brasil Sul. E como eu sei que o pessoal aqui é religioso, eu sei que o pessoal é conservador, eu sei que o pessoal, muitas vezes, é um pouco mais de idade, a minha idade para cima, eu tenho 35, eu para cima, está tudo certo, então eu faço sempre agora, olhando para o lado bíblico, para o lado religioso, sem nenhum tipo de ver qual religião de cada um. Não, a Bíblia, os ensinamentos são para todos, é praticamente a mesma coisa. Então, eu fiz aqui a primeira parte do programa, combatendo a procrastinação, e depois da segunda parte, eu vou entrar para falar sobre o Napoleão Hill, que é o que eu tenho feito, que é a parte da ciência, a parte da, tem isso que eu digo, na parte da filosofia, mas, assim, a parte mais para os negócios, a parte mais que fala mais sobre exatamente como você faz para sair de uma procrastinação, para ter uma renda. E aqui no começo, eu vou fazer a saída da procrastinação, sair da parte da B, talvez ou não, de preguiça, para você entrar na parte de energia espiritual, energia interna, o que você, o seu eu, da pessoa que você é, e nada melhor do que os ensinamentos bíblicos. Você pode acreditar ou não na Bíblia, você pode crer ou não nessas escrituras, mas o que você não pode negar, e que eu nunca vi nenhum tipo de filósofo, nunca vi ninguém negar, é a forma rica que foi escrita. Os ensinamentos que foram, que são dados através de parábolas, através de histórias, através de exemplos, que existem na Bíblia, são muito parecidos com o que existem, com o que Platão escreveu, Sócrates, por exemplo, na República. Existem alguns anos de diferença de uma escrita para a outra, alguns são, vários anos, quase 400 anos, mas os ensinamentos são muito parecidos, que é de justiça, que é de ser a pessoa boa, que é de fazer o bem ao próximo. Então, é inegável, mesmo que você seja ateu, quem quer que seja, mas eu espero que você não seja ateu, que você tenha, acredite, mas que você tenha a consciência de que o ensinamento da Bíblia são ensinamentos surreais, são ensinamentos que são difíceis de você encarar em outro tipo de escrito. É muito importante você ter essa noção, porque a Bíblia, ela tem várias partes que ela diz coisas que estão acontecendo hoje, então, assim, é muito bom a gente ter essa leitura. Então, vamos lá, combatendo a procrastinação, que é um artigo que eu peguei na internet, só que é um artigo muito bom, é um artigo que fala sobre essa procrastinação. Ele vai, ele começa aqui citando Lucas 9, que é de 57 a 62. Ele vai dizer aqui, ele vai citar, então, a Bíblia. Olha, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, olha só o que ele fala, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Olha que ensinamento. a outro disse, siga-me, mas o homem respondeu, senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe os mortos sepultem, deixe os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda a outro disse, vou seguir-te, senhor, mas deixa-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha que sensacional essa parte. Você não tem que olhar para trás. Por mais que tenha, por mais que as coisas aconteçam, o que passou, passou, e a gente não tem, assim, a mania de deixar tudo para a última hora. Quando você decide fazer alguma coisa, você não pode dizer, ah, mas eu preciso fazer tal situação. É o que Jesus está dizendo aqui. Não que ele diga que não é para se despedir do alguém que morreu, não que ele diz que não é para fazer alguma coisa, não é para se despedir da família que está lá segurando, não, não é isso, não foi isso que ele disse, que não é para fazer. Mas não é para você, quando você prometer alguma coisa, quando você, ah, eu vou fazer tal coisa, mas antes eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, como se fosse uma desculpa. Então, ele diz exatamente isso, ó, você tem que fazer o que precisa ser feito e não dar a desculpa do que talvez você quer fazer. É isso que ele quer dizer aqui. E aí, vai continuar aqui, vamos continuar aqui, lendo aqui. Nós brasileiros, agora eu vou lendo. certo? Então, vamos lá. Bora, vamos lá, vamos comer aqui. Nós brasileiros somos famosos por deixar tudo para a última hora. Declaração de pôr de renda, estudar para uma prova, entregar algum trabalho, se despedir daquela pessoa que a gente tanto ama, pedir desculpas, principalmente, hora da procrastinação, de pedir desculpas. tomar qualquer decisão e agir para solucionar os problemas é sempre na última hora, quando tudo fica muito mais difícil. É ou não é verdade isso? Claro que é verdade. Quem de nós nunca sofreu ao se deparar com uma infinidade de tarefas não concluídas dentro do prazo? Olha, eu faço isso todos os dias, basicamente. É uma loucura. Tenho certeza que há dias em que muitos acordam com os dedos cruzados para que alguma mudança cósmica multiplique as horas do dia, mas sempre se arrepende por ter desperdiçado boa parte dos seus 1.400 minutos ou 86.400 segundos diários. É ou não é? Você não se sente, às vezes, ou se acorda e ontem eu não fiz nada, ontem eu deveria ter feito isso ou aquilo. ontem, ontem, o dia, às 24 horas, ela tem exatamente 1.440 minutos ou 86.400 segundos e a gente desperdiça. É não viver o presente. Quando a gente não vive o presente, a gente procrastina. E quando procrastina, a gente jogou o tempo fora. E é exatamente isso, aqui é o ponto crucial que vai falar a Bíblia. Que é jogar fora o seu tempo. Quando a gente joga fora o tempo, a gente procrastina e a gente procrastinando, a gente incorre em erro que é desperdiçar aquilo que a gente mais tem de precioso, que é a vida, o tempo e a nossa continuidade aqui na Terra. Olha, que texto. Por quê? Resultado de má administração do tempo. Alguma programação neurológica? Falta de adrenalina? O que é? Será que faz com que nós não temos aí uma organização? Seja o que for, o ato de adiar as tarefas diárias atinge todo mundo. De acordo com pesquisas de uma empresa de consultoria, os brasileiros dedicam apenas um terço do seu dia para atividades realmente importantes. Agora eu te pergunto, aqui aos ouvintes da rádio, o pessoal que está aqui me acompanhando, quanto tempo você dedica todos os seus dias para as atividades que são realmente importantes? Quanto tempo você dedica, vou repetir, quanto tempo você dedica do seu dia, do seu precioso dia, que eu acabei de dizer, das mil quatrocentos e quarenta minutos, dos mil quatrocentos e quarenta minutos do seu dia para fazer coisas que são realmente importantes. E quando eu falo coisas importantes, eu estou dizendo, inclusive, descansar, dormir. A gente precisa descansar, a gente precisa comer. Você come certo? Na hora certa? Por que você não come na hora certa? É muita tarefa? Muita coisa difícil? Olha, eu tenho uma teoria que a gente consegue, sim, fazer as coisas todas no momento. É almoçar, jantar, tomar café, conversar com as pessoas. Infelizmente, aqui no Kawai, estão pedindo para falar, fazer conversas aqui, mas eu não consigo. Infelizmente, eu só consigo fazer a transmissão, mas eu agradeço a todos que estão aqui na internet conosco, mas eu não consigo realmente fazer a interação ainda, quem sabe um dia. Quem sabe, dois minutos e três. A gente está se programando para isso. Mas quanto tempo do seu dia? Olha aqui, uma pesquisa da Tria de Consulting, que é uma consultoria empresarial de São Paulo, ela diz que apenas um terço do nosso tempo, a gente coloca coisas, atividades realmente importantes. Mas tem dia, vou falar para você, tem dia que eu não consigo fazer, acho que nem um por cento. Eu fico pensando, às vezes, em coisas passadas e acaba que não dando tão certo. quanto tempo você gasta por dia com coisas boas? E ter essa preocupação é o primeiro passo se você quer mudar. Você analisar como que gastou o dia anterior. O que eu fiz no dia anterior? O que eu fiz essa semana? É isso que eu quero falar. O que eu fiz essa semana? Apenas um terço do que a gente, do precioso tempo que a gente tem, a gente gasta com coisas eficientes. E são coisas que são boas para nós. O resto a gente joga fora. Eu não estou dizendo que a internet é coisa ruim. Não, eu não sou bom a gente ter um lazer, como está dizendo, dormir, lazer, alguma coisa. Mas você consegue separar isso, fazer da melhor forma? Porque quando você faz em excesso, quando você dorme em excesso, você perde tempo. Quando você fica na internet muito tempo, você perde tempo. Mas você pode ter uma extração. Você pode organizar o seu dia e a organizar o seu dia quando você organiza o seu dia e é colocando, sim, no papel, na caneta. Papel, caneta, escrevendo ali o que você fez durante o dia. A Stephanie mandou aqui um oi. É extremamente importante para a gente conseguir mudar essa situação. E uma definição, então. Essa mania de deixar tudo para depois tem nome. que é o que eu estava aqui dizendo, que eu estou aqui dizendo, que é o tema hoje do nosso programa, que é a procrastinação. Quando a gente deixa tudo. O dicionário Aurélio diz o seguinte, é o ato ou efeito de procrastinar, adiamento, delonga, procrastinar é transferir para outro dia, adiar, delongar, demorar, esperar. tudo muito rápido, porque aqui a gente não tem tempo para ficar conversando muito sobre exatamente o que se deve ser feito. Então, o problema, qual que é o problema da procrastinação? Um levantamento foi feito por Cristian Barbosa, que é um especialista em produtividade e autor, dentre alguns livros, Equilíbrio e Resultado. Esse cara é sensacional. As quatro coisas mais adiadas pelos pesquisados, e as pessoas fazem pesquisas. E quando a pessoa é estudiosa, ela faz pesquisas. Então, as pesquisas com pessoas de campo e tudo mais, a principal pesquisa que ela diz são as quatro coisas que a gente mais adia, mas deixa para depois. E o que você vai fazer em 2023, que eu tenho dito aqui, no programa passado, que eu falei assim, existem quatro coisas que você precisa fazer em 2023 para mudar a sua vida. São coisas que dependem só de você, mas de ninguém, de ninguém. Que é o seguinte, exercício físico. E quando eu disse exercício físico, eu disse, e eu disse, repito, e vou dizer a todos, que o exercício físico precisa ser acompanhado de um profissional, porque senão você vai se machucar, vai ser pior. Mas se você não tem condição de ter um profissional junto contigo, e isso é normal, fazer o quê? Uma academia é caro. É caro, cento, cinquenta, duzentos, trezentos, dependendo, aí ter um personal, alguma coisa assim, é mais de mil reais, enfim, mas se você consegue, então, é fazer o simples, o exercício físico, andar em volta de uma praça. O exercício físico, pegar o seu tênis e dar uma voltinha ali, isso daí não vai te prejudicar a saúde. Eu tenho certeza que isso não vai prejudicar a saúde de ninguém, você dar uma volta ali ou aqui. Isso não vai, não vai mesmo, não é possível que isso seja dessa forma. Não, não vai prejudicar. Claro, se você tiver algum problema de saúde, vai muito com calma, mas faça exercícios físicos. Faça. Aqui na rádio tem o RBS, os produtos, tem vários produtos. São todos naturais, contra indicação, produtos que vêm da natureza mesmo, que existe a bula, você vai tomar de acordo como está ali. Eu mesmo perdi mais um, opa, beleza, obrigado, colégio Santos, aprendiz Santos, obrigado. Então, exercício físico é o principal. Existem também alguns medicamentos que são medicinais, mas também ao mesmo tempo que são naturais, dá para você tomar tranquilamente. Para auxiliar, você ter essa energia para começar. E o segundo, que o pesquisador falou, do equilíbrio, exercício físico é o primeiro, ele vem para o primeiro porque ele é o principal, mente sã, corpo sã. Para a gente ter um corpo sã, a gente precisa ter uma mente sã. A leitura, você ler, é claro que a gente está numa grande, nova situação no mundo em que tudo é leitura, a gente não percebe, mas a gente passa o dia lendo, a gente lê todos os dias, muito, pequenos cortes, a gente lê notícias, a gente recebe no celular toda hora uma mensagem, e está tudo bem, não tem nenhum problema esse tipo de leitura, mas são leituras rápidas. O que eu estou dizendo aqui é a leitura profunda, que existe uma diferença gigantesca. Eu sou discípulo e o meu principal filósofo, que eu mais gosto de todos, chama-se, chama-se Mortimer Adler, que é o cara que escreveu sobre leitura. Ele passou, ele viveu por 95 anos no Mortimer, morreu em 2012, se não me engano, e ele viveu toda a vida estudando leitura, e ele escreveu diversos livros sobre leitura. Só que eu vou voltar sobre isso aqui no nosso intervalo, eu vou entrar aqui no intervalo na Rádio Brasil Sul, peço licença ao pessoal aqui do Kawai, do YouTube, todo mundo, todas as redes que a gente está aqui, uma pausa de cinco minutos, não, não, nem isso, talvez dois minutos rapidinho para a gente faturar também, né, porque aí não dá certo, tá bom, um abraço e eu já volto, eu vou continuar falando aqui, aí eu vou entrar em leitura e eu vou dar algumas dicas aqui para você começar a ler como é que você começa a pequenos pontos ler e entender que dá para fazer e todo mundo consegue e 2023 vai ser um ano de sucesso. Forte abraço! Ronan Botelho está apresentando Domingo Se você é homem nascido em 1957 ou antes e você é mulher nascido em 1962 ou antes e trabalhou na zona rural durante a sua infância ou adolescência, atenção! Você pode ter direito a receber uma aposentadoria do INSS com valor inicial de R$ 3.800,00. Ligue e agende o seu horário. Alcance Previdência 3027-5003 3027-5003 Alcance Previdência na rua Minas Gerais 297 décimo andar sala 102 edifício Palácio do Comércio Ouça só mais um depoimento de quem usou o RBS Até com mais de 5 anos eu ia no médico falava para o médico que se passava só com esse remédio bravo sabe tomava me dava dor de estômago e depois eu fui escutando você não ser anorrada esse remédio daí eu comprei o remédio e foi bom sabe graças a Deus foi muito bom as dores que eu tinha assim até da coluna melhorou né que eu falei para você que minha perna morria né eu tomava remédio para circulação mas não valia nada sumiu tudo olha para mim na casa da minha ex na hora que mora aqui no Palmeiras eu tinha que pegar o ônibus aqui e ir lá no no terminal e de lá pegar outro para voltar agora não eu vou estar na avenida desse voo e bordo a pé graças a Deus sem dor muito feliz recomendo quem não tomou ainda toma né porque é muito bom RBS saúde e bem estar para você produtos naturais sem contraindicação saúde e bem estar para você viva mais feliz durma melhor e com uma vida mais saudável sem tomar remédio 3378-2100 ou 99924-1212 a melhor empresa do Brasil na área de lonas está em Londrina há 40 anos carga pesada lonas do pioneiro senhor Mauro e dona Cecília e agora com a nova loja com localização privilegiada produtos especiais sob medida para você a pronta entrega visite a loja Nanacinjabur 465-1212-12123-2823 paralela a BR-369 você caminhoneiro você agricultor e construtor já sabe carga pesada lonas 40 anos de tradição no mercado na Xinjabur 465 paralela com a 369 ou fale com o Vitor na Quintino Bocaiuva 822, carga pesada a marca da qualidade Voltamos com o programa Domingo Olá, voltamos com o programa Domingo e eu estou aqui empolgadaço hoje, viu? Mas muito empolgado mesmo porque estamos todos aqui ao vivo por vários locais e dando bastante audiência isso que é bom, né? Quando a gente começa a ter a audiência do pessoal aqui que está nos acompanhando, fica muito melhor realmente, então eu estou aqui falando hoje sobre a procrastinação quando você deixa para fazer para depois uma coisa que decidiu fazer na hora, é por isso que procrastinação ela é diferente ela é o inverso de decisão quando você decide fazer alguma coisa você decidiu, está tudo certo maravilha você decidiu fazer agora, quando você fica adiando a sua decisão por qualquer motivo como eu estava dizendo agora há pouco a gente está falando aqui com base na Bíblia olha que legal no começo do programa com base nos ensinamentos bíblicos e o que diz aí diversos pontos da Bíblia porque há teólogos e eu não é não é minha não é o meu a minha meu diagnóstico não, imagina mas sim de teólogos importantes eu estou dizendo aqui estou citando conversando aqui eu fiz essa pesquisa durante toda durante toda a semana porque eu me preocupo e também me me programo muito para estar aqui e eu estou falando aqui sobre o que falou o Christian Barbosa que é um dos grandes é uma das pessoas que escrevem sobre equilíbrio e resultado e ele disse no começo exercício físico como eu já tinha dito aí nós entramos em leitura e em leitura eu parei para faturar faturamos um pouquinho é bom demais e agora leitura eu estava dizendo inclusive que Mortimer Adler que é um que é o filósofo que eu mais gosto que eu tenho todos os livros dele que é que não é tão conhecido no Brasil mas na verdade ele é um cara que escreveu sobre leitura olha que cara sensacional ele dedicou a sua vida a falar sobre a leitura as diversas formas que você tem de ler e como eu estava fazendo casamento de informações com o mundo atual que nós temos hoje de estar lendo o dia todo o dia todo a gente lê é celular na mão é panfleto é alguma coisinha é informações de todos os gêneros e a gente e também a educação ela está claro que de repente você está me ouvindo e não sabe ler ainda então eu vou te dizer existe existe e não tem problema nenhum assim há problema mas o que você tem que fazer para 2023 está aí é aprender a ler tente comprar um celular peça para para alguém próximo a você e dentro da internet no youtube no que quer que seja tem muitos locais que ensinam a ler leitura desde o básico desde o lá do comecinho da leitura existe claro que existe gente e você pode e você pode com certeza ter esse início tá bom só fiz esse gancho porque ninguém ninguém tem que ser excluído aqui do nosso domingo não existe isso o domingo é de inclusão é todo mundo é todos juntos e tentar fazer com que todas as pessoas tenham oportunidades iguais e tenham oportunidades para vencer na vida e crescer espiritualmente crescer tudo mais mas de repente as pessoas não sabem ler né tô falando aqui sobre leitura que é importante mas às vezes podem ter sim pessoas mais idosas ou pessoas é diversos motivos que não conseguem ler então se você não consegue ler você vai atrás dessa situação vá determine que este ano 2023 é o ano que eu vou começar a ler ou então você é o famoso leitor infuncional que é aquela pessoa que lê e não entende nada quantas pessoas leem as coisas do dia todo e não conseguem entender o que estão lendo isso é muito comum também eu acredito que seja não que seja o ideal não que seja o ideal mas existem muitas pessoas que leem mas não entendem nada que estão lendo também existe mas a leitura que eu estava dizendo que o que o Mortimer Adler ele fez ele fez exatamente como Aristóteles fez com a vida Aristóteles lá atrás lá no tempo atrás o Aristóteles simplesmente ele fez a divisão em o que que é sólido o que que é líquido o que que é vida o que é vegetal o que que é animal o que que é isso o que é mineral não é animal vegetal mineral ele fez ele começou a fazer essas distinções para fazer as classificações e é isso que é o grande é assim na verdade muitas coisas mas um dos grandes legados de Aristóteles é que ele fez a classificação das coisas e a principal classificação das coisas que Aristóteles faz é sobre animal vegetal mineral e dentro da leitura Mortimer Adler fez uma uma diferença entre a leitura profunda a leitura rápida a leitura de poesia a leitura de jornal a leitura de um livro técnico ou a leitura de um livro de histórias romances então e a gente a gente não faz essa classificação pelo menos eu há há cinco anos atrás quando não tinha contato ainda com o Mortimer já sabia quem era mas eu nunca tinha lido a fundo e a gente quando lê a internet lê qualquer coisa bobeira ou o que é que seja a gente lê com a mesma intensidade que lê um livro normal e não é assim a gente tem que ler nós temos que ler tudo de tudo tem que ser lido nada deve vir passar a gente não tem que ser um homem das cavernas e não ter rede social essas coisas e não gostar você pode até não gostar mas tudo bem não é não é por causa de preconceito que lá nas redes só tem coisas impróprias não você acha coisa própria coisa boa em todas as redes tem coisas boas é tecnologia não tem como a gente fugir você gosta de religião você vai ver que tem pessoas que falam muito bem de religião mas também tem pessoas que falam bobeira é de tudo tem comédia tem tudo política tem tudo você de alguma área tudo tem coisas legais na internet tudo você consegue ter as boas informações como em todo lugar então assim quando você vai ler alguma coisa você precisa ter na sua mente o que é o que você o que você está lendo qual o motivo de você estar lendo você vai ler por por lazer então você vai ler rápido por cima valeu deu risada gostou ler de novo naquela situação agora você vai ler alguma coisa que é da sua família alguém mandou um recado da sua família alguma coisa que está se sentindo sozinho você não vai ler rápido você vai ler de novo ler com calma ler com intenção de dar uma resposta então é diferente você vai ler alguma coisa que é da sua profissão você vai ler com muito mais calma que você vai ler fazendo conexões com outras coisas que você já leu então você vai ler bem com calma é por isso que quando você tem lá as mensagens eu sou totalmente contra ouvir mensagens em 2x 1.x aquelas mensagens que a gente tem eu gosto de ouvir as mensagens normal no ritmo normal para eu entender o tom da voz que a pessoa enviou se a gente ouve em um tom mais rápido a gente não consegue entender se a pessoa está sendo irônica se a pessoa está sendo brava essa pessoa o que quer que seja é assim que funciona é viu Paula que está aqui no Cauai com a gente é isso então e a então eu vou pular eu vou pular então exercício físico a leitura exercício físico é você começar a fazer o exercício físico com acompanhamento ou não se não tiver acompanhamento então faça de uma forma mais lenta possível uma caminhada uma coisa assim e aos poucos você vai conseguindo pegar ritmo o segundo isso aí Paula e o segundo é a leitura a leitura você começar a ler as coisas com diferenças classificando as coisas e lá ao classificar as coisas você vai vai entender o que é bom para você ler várias vezes o que vai ler uma vez só e assim por diante é assim que funciona e agora a terceira coisa que as pessoas mais procrastinam é a saúde a própria saúde é estar ligada ao exercício físico mas o exercício físico é quando você está fazendo está deixando você está remediando você está na verdade você está se prevenindo é a prevenção digamos assim o exercício físico a prevenção de problemas futuros mas também claro que para manter a saúde e a saúde é quando você tem alguma coisa você sabe que está com alguma falta de ar você está tossindo faz tempo você está com alguma coisa na verdade alguma coisa te irritando alguma dor algum local ali e aí você está procrastinando amanhã eu vejo o que é amanhã eu vejo o que é como se fosse aquela pequena cara pequena cara e aí você não vai lá no dentista e aí você deixa a cara para depois e a cara vai para depois e depois e depois e depois e aí a cara e você vai perder o dente é uma coisa muito difícil a saúde não se brinca se você tem algum resquício de problema de saúde para o médico estamos no Brasil e no Brasil tem os maiores programas de saúde do mundo que é o SUS é claro que demora é claro que isso e aquilo mas quando é urgente eles dão um jeito existem casos que as pessoas morrem na fila e tudo mais mas você não vai chegar a esse ponto mas você vai claro que existe uma hora para outra mas você vai se consultar fazer as consultas periódicas e tudo mais chega de remediar previda-se a sua saúde não procrastine mais fatos da sua saúde não faça isso mais e por último o planejamento financeiro que ele vai dizer aqui o planejamento financeiro é um também um grande dilema entre as pessoas brasileiros principalmente que fazem a procrastinação ah eu vou começar a guardar dinheiro depois ou então ele faz aquele pensamento longe né nossa mas se eu fizer um consórcio só daqui cinco anos aí você ele paga três quatro prestações e aí quando vai pagar a quarta nossa mas vai demorar demais e não vou ser sorteado não chega de procrastinar a sua independência financeira que é fundamental os anos passam a vida passa tudo vai passar e uma hora ou outra chega aquele futuro que você achou que nunca iria checar é exatamente assim que funciona obrigado viu Davi Samuel estou falando aqui sobre religião e procrastinação agora vou entrar na parte mais profunda aqui do texto perceba que tudo está relacionado a nossa mordomia mordomia do tempo sem tempo para ler a palavra de Deus como é que você está você está sem tempo para ler a palavra de Deus ou não mordomia do corpo sem tempo para cuidar do templo do Espírito Santo qual que é o templo do Espírito Santo é o seu corpo você está sem tempo de cuidar do seu corpo agora você já mudou de ideia quando a gente fala templo do Espírito Santo aí você já começa a pensar nossa é verdade o meu corpo eu estou ocupando só enquanto estou em vida então eu preciso fortalecê-lo eu preciso cuidar do meu corpo não por estética olha só quando eu falo em cuidar do corpo não é estética claro que não mas também ficar bem se sentir bonito bonita o que é que seja está tudo certo isso é uma coisa boa também não é errado não viu agora você precisa se cuidar eu mesmo eu virei 2022 para 23 não eu virei 2021 para 2022 por mais ou menos 30 quilos veio a pandemia veio outras coisas veio várias situações e eu não fiz exercícios nenhum nenhum e aí fiquei em casa só só pensando na vida e comendo e deu tudo errado quando eu me vi no espelho eu olhei nossa mas isso não sou eu ou eu mudo isso eu pensei no ano passado ou eu mudo de vida ou a vida não vai não vai querer que eu continue porque eu estava ruim então eu conheci os produtos aqui da RBS comecei a tomar os produtos conheci outras coisas comecei a fazer teste físico e hoje estou quase chegando aos 90 perdi quase 40 quilos nesse ano parece que não mas mas perdi muitos quilos tudo bem Jeff maravilha obrigado é o resultado de tudo isso é a procrastinação sempre sofre com estresse a gente sempre sofre é o sentimento né com estresse sensação de culpa perda de produtividade vergonha em relação aos outros que conseguiram cumprir o que fizeram as suas responsabilidades os compromissos o desânimo afinal a missão dada não é a missão cumprida e aí quando isso acontece quando você começa a entender que procrastinou aquilo e aquilo virou uma bola de neve e você procrastinou a dieta comeu demais você procrastinou o trabalho se acumulou até perto do emprego quem sabe e aí você procrastinou aquelas contas foi fazer outras situações foi ao shopping comprou mais roupas em vez de pagar as roupas passadas foi procrastinando e aí você acabou que o que você entrou na tristeza e a tristeza entra na depressão porque você não conseguiu ter a noção quando começou o problema você não atacou você deixou para depois seja saúde física seja saúde financeira mas é possível mudar a rotina dessa sina precisamos aprender a combater com fé a gigante da procrastinação olha que o cara escreveu aqui é precisamos aprender a combater com fé o gigante da procrastinação vivendo sobre prioridades não sobre pressão ele vai começar a falar sobre a bíblia mesmo provavelmente eu vou só falar hoje sobre esse artigo que eu ainda estou na segunda página que eu vou falando e vou comentando para ficar um pouquinho mais dinâmico as coisas opa obrigado e então a gente vai falando sobre isso tá bom e não tem problema o objetivo é falar sobre procrastinação e se é para eu falar só sobre procrastinação e a bíblia vai ser só sobre procrastinação e a bíblia não tem nenhum problema então vamos lá a procrastinação nos faz viver sob pressão a bíblia nos ensina nos ensina viver sobre viver sobre prioridade viver sobre prioridade Paulo que era muito ocupado e tinha todas as chances de procrastinar sabendo dessa verdade de que devemos viver sobre prioridades não sobre pressão adverte 5.15 a 17 vamos lá agora leitura da bíblia tem um cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do senhor olha o tamanho dessa disso que eu acabei de ler olha o tamanho dessa parte eu vou ler de novo tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não seja como insensatos mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus olha o que ele escreve isso é no 16 Efésios 516 porque os dias são maus ele adverte Paulo adverte os dias são maus então a gente não tem que esperar sempre a coisa boa porque os dias são maus mesmo e a gente tem que enfrentar de frente olhando no olho do destino é assim que funciona as vezes está mal as vezes a gente tem que ficar triste mesmo mas é certo e continuando no 17 portanto não sejam insensatos mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor e a compreensão ela só vem com a razão a compreensão ela só vem quando a gente está exatamente pensando no que funciona pensar 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 e pensar dentre outras coisas Paulo está começando a falar de prioridades bíblicas e do uso do tempo na hora de executarmos tais prioridades tenham cuidado com a maneira como vocês vivem essa parte ele vai dizer que não vivam de qualquer maneira saibam quais são as suas prioridades responsabilidades e tarefas vou repetir vou repetir sim vou repetir porque não tenham cuidado com a maneira como vocês vivem ele diz ali não vivam o que ele quer dizer que é para a gente não viver de qualquer forma é para viver a vida com prioridades é para viver a vida com responsabilidade e é para viver a vida com tarefas principalmente tarefas com o próximo é isso que ele vai dizer aqui e aí tem pessoas que dizem para mim olha só a profundidade que está escrito então aí vem as pessoas dizendo que ah mas é só um livro de contos de história mas algumas pessoas dizem né eu tenho o inverso comigo é claro que a bíblia é difícil para algumas pessoas mas como é bonito o que ele escreve como é forte eu pelo menos vejo uma intensidade isso aqui que é escrito que é fantástico e aqui a próxima parte desculpa que não seja como insensatos mas como sabe na bíblia insensatez ou tolice significa viver como se Deus não existisse é o salmo 14.1 e sabedoria é reconhecer Deus em todos os caminhos olha a sabedoria é reconhecer que Deus está em todos os caminhos a advertência portanto é vivam reconhecendo Deus em todos os seus caminhos definam suas prioridades diante de Deus e de acordo com a vontade dele façam tudo como se estivesse fazendo para Deus quando ele fala para Deus aqui para quem é ateu você vai você vai interpretar aqui quando você fala Deus a justiça que Sócrates falava em justiça o grande a grande o grande escrito o grande escrito o grande diálogo socrático que eu acho que é o maior de todos que é a república é o significado daquilo tudo é ser o homem justo a justiça e justiça para filosofia pode ser interpretado como um Deus como o que está acima de tudo a justiça você ser uma pessoa justa ser uma pessoa correta e ai de quem disseram para mim que sempre foi correto é difícil mas a gente tem que lutar todos os dias contra as adversidades da vida para não entortar para não perder aqui o ritmo o foco porque se você quer ter um 2023 legal quer ter um 2023 diferente é tentar consertar qualquer injustiça que você tenha cometido e ignorar as injustiças que fizeram contigo ao mesmo tempo olha só no passado no passado é consertar as suas injustiças e ignorar esquecer as injustiças que lhe fizeram são dois pontos e para o presente para o que vai vir é você ter a noção que se errou no passado errou mas agora de diante você não vai errar mais tudo é aprendizado é isso que a gente tem que ter a noção quer ter um 2023 legal é essa que vai funcionar do contrário se você fizer as mesmas coisas que sempre fez as mesmas coisas que sempre cometeu às vezes procrastinando tomar a decisão correta que o tema é procrastinação eu só faço aqui um gancho da bíblia porque eu não eu não sou eu não sou teólogo eu faço aqui porque para falar das melhores coisas são dois caminhos eu sempre gosto tanto os ensamentos pré-socráticos como a bíblia e a bíblia eu peguei um gancho de um excelente artigo de um teólogo grande ele vai dizer que mesmo que você não acredite está tudo bem mas você vai entender que as palavras que ele diz aqui são sensacionais e é isso mesmo agora são 10 horas e 58 aqui na rádio Brasil Sul e o próximo aqui a próxima a próxima parte do ensinamento aqui daquele daquela daquela parte que eu disse sobre Paulo a próxima a próxima interpretação do da próxima linha ele vai ele disse aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus essa eu acho dentro eu acho estou convicto eu vou dizer melhor eu tenho a convicção que essa é a frase mais importante que eu já li nos últimos tempos aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus nossa como é forte não vivam sem saber quais são as suas prioridades suas responsabilidades suas tarefas como a gente estava como a gente estava falando agora definam tudo isso de acordo com a vontade de Deus com a vontade da justiça com a vontade de ser alguma pessoa melhor toda vez que você for decidir alguma coisa por ter alguma tarefa por ter alguma coisa se você é cristão então de acordo com a vontade de Deus mas se você não for cristão de acordo com a vontade da justiça que é ser justo e saibam remir o tempo para ver tudo isso realizado é bom isso é bom você faz a obra você faz o correto e aí no final e aí no final do dia você faz a reflexão como é legal você fazia alguma coisa boa para alguém quem quer que seja e você faz a recapitulação estou dizendo escrever na rede social mandar mensagem na família não, não é isso estou dizendo sobre você ter a auto reflexão de que fez o bem isso isso é gratificante é muito legal legal mesmo bem vamos lá e saiba remir o tempo está ok aproveitar ao máximo cada oportunidade ou remindo o tempo remindo assim é aproveitando significa resgatar o tempo do desperdício ou retirando o tempo do lixo ou rejeitando o abuso com o tempo aproveitar o tempo de vida aproveitar o tempo que vive aqui na terra aproveitar o tempo a cada segundo que você tem de vida a cada momento é sem dúvida nenhuma um dos maiores ensinamentos que a gente pode ter por mais que a coisa esteja ruim por mais que a coisa esteja difícil você tem que aproveitar os seus minutos ontem ontem conversando eu estou gostando aqui do pessoal aqui do aplicativo Caué porque eu ontem estava conversando com eles aqui e aí em um bate-papo de repente eles fazem aqui uma interação convidam um bate-conversa com o outro aqui não consigo mas vamos ver se semana que vem eu consigo e aí uma senhora lá ela indo parar longe e dava pra ver que ela era bem simples ela estava numa casa uma casa bem simples mesmo um cômodo assim bem ruim bem mas ela ela é feliz isso que importa e aí eu perguntei a ela se ela era feliz dona Terezinha e ela falou sim eu sou eu perguntei mas por que porque eu posso respirar essa foi a resposta dela e eu eu tenho feito essas lives todos os dias agora às 6h18 às 7h18 uma hora pra pegar o pessoal saindo do trabalho essas coisas e eu faço eu faço a pergunta pra todos você é feliz você é feliz e as pessoas respondem se são ou não todos todo mundo que eu tenho conversado até hoje me respondeu que sim que é feliz isso foi muito legal olha o Stefan foi muito legal sempre é muito bom perguntar para as pessoas e as respostas quando vem uma resposta dessa magnitude dizendo assim só porque eu respiro isso foi de uma simplicidade dela mas de uma grandiosidade que eu não consigo não consigo dizer aqui a satisfação de ter lido e acompanhado isso legal então os dias são maus e portanto devemos saber usar o tempo para realizar aquilo que é prioritário na vida então é isso se os dias são maus está escrito na bíblia por paulo então se os dias são maus a gente tem que priorizar aquilo que é bom porque realmente o tempo é bom mas talvez estar aqui na terra não esteja tão bom assim as coisas estão ficando ruins opa então aqui agora são onze horas e três minutos e eu vou mais uma pausa para a gente faturar porque a gente tem que ter as pausas aqui a cada meia hora para ter um intervalo eu já volto aqui com o programa domingo e já vi eu estou aqui na segunda página ainda são oito eu vou entrar aqui na parte bíblica de fato mesmo que é a mensagem de paulo para Cristo sobre a maneira vazia de se viver quando não se tem aproveitamento de 100% do tempo isso que é sensacional até mais Ronan Botelho está apresentando Domingo Posto Petro 5 lá você abastece com combustíveis de alta qualidade e preços competitivos loja de conveniência com vários produtos em promoção E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto